Qualquer momento é a hora de você buscar saúde. Não precisa estar acima do peso, não precisa estar com percentual de gordura para você buscar saúde e uma dieta voltada para qualidade de vida. Aqui, o melhor conteúdo da Rádio Nacional. Olá, eu sou o Fátima Santos, âncora do programa Tarde Nacional. Hoje vamos falar sobre um assunto bem importante. Ser saudável e manter o peso sob controle é o desejo de todos nós, mas nem sempre é fácil. Por isso, dietas milagrosas se multiplicam nas redes sociais, prometendo milagres que não acontecem. Você está acima do peso? Precisa fazer uma reeducação alimentar? Então, eu te convido para ouvir o meu bate-papo com o nutricionista Alexandro Carvalho Lima. Ele fala sobre a importância de cuidar da alimentação e nos atualiza sobre as dietas da moda, jejum intermitente, consequências da ansiedade e tudo o que precisamos saber para sermos saudáveis e manter o peso ideal. Vamos ouvir juntos? Então, é uma coisa muito complicada essa de dieta, porque tem muitas dietas na moda, né? Se a gente acessar as redes sociais, a gente vai encontrar muita coisa, muita sugestão, né? Muitas dietas. E aí, eu queria que a gente começasse falando sobre a importância de ter cuidado na hora de iniciar uma dieta. Porque tem gente que está só um pouquinho acima do peso, quer fazer uma dieta e acaba correndo risco, né? De prejudicar a saúde. Qual que é a primeira observação e a partir de que momento a gente deve entender que realmente tem que fazer uma dieta? Eu sempre digo que qualquer momento é a hora de você buscar saúde. Não precisa estar acima do peso, não precisa estar com percentual de gordura para você buscar saúde e uma dieta voltada para qualidade de vida. Mas, por incrível que pareça, hoje, nos últimos tempos, o que tem mais procura é para o emagrecimento devido ao grande ganho de peso que essa pandemia trouxe até mesmo antes um pouco. Uma dica que eu dou sempre é que você tem que procurar um profissional que faça uma dieta individual voltada para o seu biotipo, para a sua idade, para a sua rotina. Hoje, o que mais tem são pessoas que procuram dietas à moda e fazem aquele afecção fona, né? Que é o que eu mais encontro aqui no meu consultório. Pessoa que pede 10 quilos, mas ganha 15 depois que volta a comer normal. Então, eu sempre digo que quando você procura um profissional, ele vai estar capacitado para poder fazer a dieta voltada para você. Só a sua rotina. Tem gente que tem muito trabalho durante o dia e não consegue fazer uma certa quantidade de refeição. Então, o profissional vai ter o procedimento ali para poder fazer tudo adequado de uma forma correta para que o seu emagrecimento, a sua forma saudável, aconteça de uma forma tranquila e segura também. Eu percebo que muita gente hoje faz a dieta da moda, mas deixa aqui fora vários nutrientes que são importantes para o nosso metabolismo. Então, tem gente que fica estressado, ansioso. E quando volta a comer, aí o trem desanda. Aí come pelo tempo que ficou sem comer na dieta também, né? Exatamente. Eu percebo também que tem gerado muita resistência à insulina. Vocês já devem ter ouvido falar que hoje as pessoas estão na moda da dieta low carb. Então, muita gente faz restrição de carboidrato e quando volta a comer dá um susto no pâncreas porque tem que produzir uma grande quantidade de insulina. E o corpo muitas vezes não vai estar preparado. Então, hoje, ultimamente, está tendo um grande índice de pessoas com resistência à insulina devido a algumas restrições dramáticas aí na dieta. Agora, a gente sabe que cada pessoa é uma pessoa e tem as idades que diferenciam também o organismo, né? Claro que uma dieta para uma criança que já apresenta sinais de obesidade não vai ser a mesma nem para um adolescente, muito menos para uma pessoa mais velha. Então, vamos começar separando um pouco aí, assim, claro que você não vai dar uma receita de dieta aqui para ninguém, mas eu queria só que você orientasse, assim, quais seriam os ingredientes mais importantes, por exemplo, para reduzir o peso com saúde de um adolescente, por exemplo? Bom, vamos lá. O adolescente, ele está em fase muitas vezes de crescimento, né? Então, o seu sistema hormonal ali, ele está cada vez mais agressivo. Então, eu sempre digo que a parte da proteína, ela tem que ser o macronutriente mais importante nessa parte da dieta. Depois, eu coloco uma quantidade de carboidrato adequada para o seu biotipo, a sua rotina, para que não aconteça em excesso, porque o carboidrato em excesso, ele também se transforma em gordura, né? E a gente não pode deixar de fora as gorduras infaturadas, são as gorduras boas, as gorduras que vão fazer a proteção do nosso organismo, trabalhar a imunidade. Então, hoje, quando as pessoas fazem essas dietas malucas, elas esquecem os principais que são esses macronutrientes. Então, o adolescente hoje, ele tem um peso de proteína adequado, carboidrato, voltado para a sua idade e sua altura também. Então, eu digo que esses três, não só para o adolescente, mas também para uma pessoa adulta e uma pessoa idosa, ela tem que ter isso aí. Só que aí, cada um tem um percentual diferente desses macronutrientes. Eles não podem ficar de fora, desde que você saiba equilibrar de uma forma correta. E utilizamos também outras fontes de fibras e vitaminas, que são frutas, legumes, alguns integrais, que são muito importantes para manter a nossa qualidade de vida e nosso funcionamento metabólico, principalmente o nosso cérebro funcionar de uma forma perfeita. Agora, eu queria que você desse para a gente, porque você falou em proteína, em carboidrato, em gorduras boas, né? Eu queria que você desse alguns exemplos, assim, de coisas fáceis de encontrar no nosso dia a dia e que a gente poderia consumir nessas dietas que você está citando aqui, que seria, por exemplo, para um adolescente, para qualquer idade, acabou sendo proteína, carboidrato. Então, quais são os alimentos que a gente pode usar como proteína, o que você sugere como carboidrato? Então, vamos lá. Vamos começar, vamos fazer um negócio bacana. Vamos começar pelo café da manhã. Vamos colocar as quatro principais refeições e a gente vai orientando de uma forma correta. Por exemplo, se a pessoa pratica atividade física bem bacana, bem acentuada, ela pode colocar aí no café da manhã uma tapioca, um pão integral, como fonte de carboidratos. E ela pode estar colocando também como fonte de proteína, pogo, né? O queijo minas, frango e como gordura, a gente sempre coloca aí, por exemplo, hoje tem que estar na moda aí muita parte de amendoim, abacate, castanho do Pará, castanho do Caju. Então, tem várias associações que nós podemos fazer no café da manhã. Chegando ao almoço, fica um pouco mais fácil, né? A gente tem fonte de carboidrato como arroz, macarrão, isso de uma forma equilibrada, juntamente com carne, frango, peixe, como fonte de gordura boa. A gente pode colocar o azeite de oliva extra virgem, mais fontes de legumes, podemos acrescentar também frutas. No lanche da tarde, no lanche da tarde a gente sempre procura buscar um alimento que tenha um índice glicêmico baixo, né? Eu gosto muito da questão do cuscuz, né? Uma fonte muito bacana e sempre com a proteína. E aí você vai escolher aí o queijo, o ovo também. E na janta, dependendo do caso, a gente pode utilizar o mesmo cardápio do almoço, só que com quantidades menores, porque você vai ter o seu descanso, né? A sua noite de sono. Então, o seu corpo, ele tem que estar ali trabalhando de uma forma perfeita. Entendi. Agora, eu queria te perguntar o seguinte. É uma coisa muito comum. As pessoas, às vezes, nem comem muito, né? Não têm aquele hábito de comer aquele prato de comida. Mas beliscam muito durante o dia, gostam de comer um chocolate durante a tarde, dia à noite, acaba tendo mais tempo. As pessoas que trabalham e estão em casa, acabam comendo um pouquinho mais. Essas pequenas coisas, mesmo quando a sua alimentação, almoço, jantar, não é em uma grande quantidade, essas coisas também são bem prejudiciais, assim, para você manter um peso ideal. Exatamente. É, que nem eu coloquei na última questão. Por exemplo, na parte da noite, é a hora que o corpo está em descanso. Você não vai estar fazendo atividade física no momento da madrugada. Então, seria interessante você diminuir a quantidade, porque, senão, tudo que você consumir vai se transformar em gordura, porque você está em repouso, você está descansando. Mas o corpo, na verdade, ele não vai estar descansando se você colocou uma grande quantidade. Certo? O nosso corpo, ele, as pessoas não acreditam, mas o nosso corpo, ele é muito inteligente. Então, se você fica um grande tempo sem consumir qualquer alimento, ele vai entender que você está ok, ou não. Você está aí um grande tempo sem comer, mas quando você botar o próximo alimento, eu vou repetir tudo, eu vou segurar tudo. E as pessoas, muitas vezes, ficam beliscando. Então, colocam chocolate. Então, tudo aquilo ele vai entender como o quê? É uma fonte que ele vai deixar como reserva e, à noite, ele transforma em gordura. Você pode observar que muitas pessoas falam, poxa, eu nem como muito, mas eu estou aumentando o peso. Mas você fica beliscando toda hora. Então, isso, sim, é muito prejudicial para você manter o seu peso e a sua qualidade de vida. É, entendi. Eu conheço várias pessoas, a começar de mim, que tem essa prática. Come pouco, às vezes nem tem tempo de almoçar direito, mas acaba comendo... E quando eu olhar na balança, está acima do peso. Exatamente. Porque acaba comendo essas besteirinhas aí para enganar a fome ao longo do dia, né? É complicado. Mas, então, você acha que as pessoas precisam, sempre que forem começar uma dieta, esquecer aí as redes sociais, o artista da moda, a dieta da moda, e procurar um médico especialista, um nutricionista, um endocrinologista? Exatamente. Porque a gente precisa entender que o nosso organismo, ele nunca vai ser igual ao do fulano que está na rede social, passando aquela dieta para perder 10 quilos em uma semana. Então, primeiramente, o que a gente deve respeitar é o metabolismo do nosso organismo. Então, ele tem um limite para ele poder perder peso, perder gordura por semana, ele tem um limite para perder peso com qualidade durante o mês, e assim vai. E só quem vai poder fazer essa adequação para você é um nutricionista, um endocrinologista, né? Para poder fazer a parte do emagrecimento de uma forma correta e segura. Alexandre, eu queria te perguntar sobre uma dieta que muita gente está falando, sobre a dieta do tipo sanguíneo. Essa dieta funciona, é eficaz, está na moda? Então, assim, eu não sou a favor, né? Mas que algumas pessoas vêm apresentando resultado, elas vêm sempre fazendo uma diferença na vida de algumas pessoas, porque elas conseguem adequar exatamente o que elas precisam consumir, né? Para poder acelerar o metabolismo e perder uma certa quantidade de gordura. O que a gente precisa entender é que nem sempre a pessoa que vai fazer, que viu a outra pessoa fazendo, vai estar preparada adequadamente para fazer essa dieta. Porque a gente, primeiramente, precisa ver como é que está o nosso sangue, né? Se tem a quantidade correta de selva, aquela coisa toda. Então, normalmente, as pessoas que vão fazer, elas já se prepararam, já procuraram um médico, já fizeram tudo e deram certo. Mas o que pode dar certo para um, pode dar certo para outras pessoas também. Entendi. Então, basicamente, você primeiro tem que conhecer o seu organismo, saber exatamente o que você precisa, avaliar mesmo a sua alimentação, porque eu acho que de tudo o que a gente precisa fazer, seriamente, é uma reeducação alimentar. Quando está nesses momentos de engorda, emagrece, engorda, não come direito, é isso? Exatamente. A gente precisa conhecer, ter o nosso limite, ver até onde a gente pode alcançar em termos de nutrientes. Muitas vezes as pessoas ficam aí, eu vou comentar também, o que está muito na moda, que eu acho que você também já deve ter ouvido falar, é o sal do jejum intermitente. A gente fica aí 18 horas sem comer. Viu a fulana que está fazendo, ficando 18 horas sem comer, a pessoa nem se conhece direito, também vai ficar 18 horas sem comer. E ela começa a passar mal. A outra fulana não, já se preparou, já foi no profissional adequado, fez tudo certinho. O profissional falou, essa refeição aqui que eu vou colocar para você, vai ter fibras, vitaminas, carboidratos, proteína adequada. Então, assim, você vai se sentir segura para fazer essa dieta e ficar em jejum de 16 horas. Mas o profissional está acompanhando. O outro fez por conta própria e não dá muito certo, né? É importante a gente ter esse acompanhamento. Eu também queria te falar sobre as pessoas que sofrem de ansiedade, de aquela agonia que toma conta da gente no dia a dia, diante de várias circunstâncias, de muitos problemas. A pessoa fica tão ansiosa que acaba comendo muito ou mesmo sem comer, acaba engordando. Qual que é esse sistema que se desenvolve aí e que faz a gente engordar por causa da ansiedade, de um estado de espírito que não está colaborando, a pessoa não dorme bem? O sono também tem muita influência aí na dieta das pessoas? Com certeza, com certeza. O descanso é fundamental até mesmo para evitar a ansiedade. Hoje, quando nós falamos de ansiedade, por incrível que pareça, não existe somente um tipo de ansiedade. Existem vários tipos de ansiedade. Existe aquela ansiedade que te gera um estresse, existe aquela ansiedade que te gera uma compulsão alimentar, existe aquela ansiedade que te deixa sem comer, você fica sem vontade de comer. Então, nesses procedimentos, a gente interage juntamente com o endócrino, né? Porque o endócrino, ele vai saber exatamente qual tipo de ansiedade vai passar uma medicação e a gente vem com a intervenção da parte da dieta. Logicamente que a dieta, ela ajuda muito. Na parte da ansiedade também, que você vai evitar alguns alimentos, dependendo do tipo de organismo da pessoa e da rotina também da pessoa. Então, hoje, existem ansiedades que geram até depressão. Então, quando a gente se depara com situações assim, a gente interage muito com o endocrinologista também. Psicólogo também ajuda muito, né? Pois é. Agora, são muitos detalhes, né? As pessoas que estão acompanhando a gente, com certeza, sempre tem alguém que se acha um pouquinho acima do peso, né? Tem gente que se acha muito abaixo do peso, às vezes eu conheço algumas pessoas bem magrinhas desse tipo manequim, que todo mundo queria ser, mas que não gostam e querem engordar. E a maioria que eu conheço fica sempre dizendo ah, eu engordei, ah, eu tô engordando, ah, eu tô comendo muito, ah, eu preciso fazer uma dieta. Então, essas pessoas têm aí a consciência de que é preciso fazer seriamente esse processo, né? Com o profissional competente, com tudo mais, para evitar o efeito sanfona, que é uma coisa que a gente ouve falar muito também. Esse efeito sanfona é muito prejudicial para o organismo? Quando começa, a pessoa emagrece aí, como você disse lá no início, emagrece 10 quilos, 5 quilos, depois engorda 15. Aí depois emagrece de novo, engorda. Como é que fica o organismo? Então, o organismo, ele fica bagunçado. Eu só vou entrar um pouquinho num assunto que você comentou aí, que eu também recebo muitas pessoas que estão abaixo do peso, né? E que querem ganhar um pouquinho de massa. E muitas vezes as pessoas, elas precisam entender que nem sempre o fato de você ser magra, você vai estar com a qualidade de vida boa. Existem muitas pessoas que estão no peso abaixo com o colesterol elevado. Então, a gente tem que trabalhar muito essa questão. Essa outra questão que você colocou aí, de tentar trabalhar nessa parte alimentar, ela é muito importante também, porque a gente precisa entender como é que funciona perfeitamente esse efeito sanfona. Por quê? O meu organismo, ele fica um pouco bagunçado. Vamos entender o seguinte. Tem uma hora que eu faço meu pâncreas produzir muita insulina, porque eu estou comendo muito. Tem uma hora que eu não como nada. Estou restrito. Então, ele não vai produzir insulina. É que nem carro. Se você gastar demais, uma hora ele vai dar pau. Então, as pessoas fazem esse efeito sanfona porque uma hora eu estou restrito, uma hora eu como demais, uma hora eu estou restrito, uma hora eu como demais. E aí, várias consequências acontecem durante esse processo. Consequências metabólicas ruins, né? É, eu acho que as pessoas têm que ficar bem atentas a isso, porque de tudo, gente, o mais importante é a saúde. Não adianta ser magro, nem gordo, nem estar mais ou menos, se você não estiver bem de saúde, né? Se estiver com outros problemas nos quais você nem presta atenção, de tão preocupado que está com o espelho. Então, olha, aproveitando todas as dicas aí que a gente acabou de ouvir aqui do Alexandre Carvalho, a gente tem que seguir à risca um compromisso. Primeiro com a gente, com o nosso bem-estar, com a nossa saúde. Depois com a estética, né? Beleza física é importante, mas não é tudo. O que vale é a sua saúde, a sua qualidade de vida. Eu costumo dizer para os pacientes que a estética é consequência de uma boa saúde. Ótimo, gostei dessa frase. Ela tem que vir como consequência de uma boa saúde. Não você colocar a estética em primeiro lugar. É, o que muita gente tem feito, né? A gente percebe até dentro das academias lotadíssimas sempre. Não que eu não goste que as pessoas fiquem bonitas, eu acho que todo mundo tem que ficar bonito, mas eu acho que não pode ser essa a prioridade da vida inteira, né? Tem que ter outras coisas. Mas eu achei muito importante a nossa conversa, muito mesmo. Gostei dessas dicas. Eu e meu parceiro aqui de estúdio hoje, que está aqui nos trabalhos técnicos, o Tiago Coelho, a gente estava dizendo que precisa começar uma dieta. Quem sabe a gente se anima agora, né, Tiago? E vai seguir aí uma dieta para manter a nossa qualidade de vida. Alexandra? Eu faço um convite para vocês também. Pode entrar em contato aí, você e o Tiago, que a gente faz o trabalho com vocês aí de uma forma bacana. Que ótimo, então. A gente vai aceitar um convite aí para ficar mais bonito, né, Tiago? Bonito a gente já é. A gente quer ficar mais agora, sabe? Amém. Alexandro, muito obrigada por suas dicas, por sua participação com a gente aqui. Muito sucesso aí no seu trabalho. Eu que te agradeço. Você continue fazendo sucesso. Continue dando essas dicas, melhorando a qualidade de vida das pessoas que seguem vocês, escutam vocês. E excelente trabalho. Parabéns, viu? Obrigada. Um grande abraço para você. Tchau. Aqui, o melhor conteúdo da Rádio Nacional. Se você gostou, curta nosso vídeo, se inscreva no canal e compartilhe. Tchau. E aí, o melhor conteúdo da Rádio Nacional. E aí, o melhor conteúdo da Rádio Nacional.